Fala galerinha, cês tão bonzinho aí meus fi? E hoje galera eu vou trazer um vídeo com 6 melhores itens de 2017 na minha opinião. Na verdade foi muito difícil, tem alguns itens que eu até gostei mais ou menos, mas não estão aqui. Eu tentei escolher assim, itens que são bacanas pelo preço deles, sabe? E que realmente são muito úteis que você vai usar muito, pelo menos eu usei muito. Então foram muitos em 2017, mas aqui eu nem posso dizer que são 6 melhores, mas não sei, os 6 mais úteis talvez, não sei. E o link de todos esses itens que eu vou falar aqui, estará aí na descrição do vídeo com preços muito bacanas. Então se você estiver interessado, o link é na descrição. Eu vou colocar os 6 itens não por ordem de importância, tipo o primeiro é o mais importante, não, os 6 itens. Apresentando o primeiro item, me pede 3. Xiaomi me pede 3, é um tablet da Xiaomi muito bacana, muito rápido, armazenamento, tem um processamento muito legal. Pra multimídia também é o que eu mais uso. Ele é pequeno, eu já comprei uma capinha, cabe na mão, isso aqui que é legal, você leva pra qualquer lugar. Consigo mexer com planilhas, enfim, isso aqui ajuda muito. Então no geral é um item muito útil, muito fácil de manipular, de levar pra lá e pra cá. E que você vai estar sempre usando, com certeza. O segundo item é ele, GPD-XD. Cara, esse negócio aqui eu curto ele demais. Pra quem não sabe, ele é como se fosse um celular, na verdade. Tem uma centralzinha, você te bloqueia. Tem um software bem bacana, você consegue jogar, assistir Netflix, YouTube. É bem de um smartphone, ó, Netflix. Jogos, tem esses controles que são bem legais, bem macios pra você jogar. Tem um emulador, tem vários e vários jogos aqui. Só você baixar, tem central que você baixa os jogos diretos daqui. Então jogos de Super Nintendo, os jogos antigos de Mega, até de Playstation 1. Enfim, vários jogos você pode jogar. Então tem o analógico aqui, ó. Tem o direcional, muitas conexões, ó. Que fica fácil pra você, ó. HDMI, cartão de memória, é muito legal. Botões aqui atrás, ó, então, cara, pra você que tá de boa, ou sempre viaja, enfim. Coloca sua conta no Netflix, YouTube, jogos, planilhas, dá pra mexer muito legal. Então é uma centralzinha, compacto, pode pôr no bolso, na mochila pra viajar. É uma parada que se você viaja, se você tem aquele tempo e gosta, tem que ter. Isso aqui é uma compra certa. Meu terceiro item é isso aqui, cara. Isso aqui é muito legal. MiBook Air 13, é um notebook da Xiaomi, com desempenho acima da média pelo preço dele. É um notebook muito sólido, muito fácil de mexer. É uma parada que eu gosto muito aqui. Bem dizer, eu uso ele todos os dias. Aqui você consegue editar, eu edito no Vegas, eu edito no After Effects. Ele tem Core 5, 8GB de RAM. Tem um processamento muito bom, muitas funções. Tem vários atalhos aqui em cima. Não sei se dá pra você separar, mas a tecla dele acende, ó. Tem sensor de desbloqueio, você coloca aqui e desbloqueia o seu notebook. Ele é compacto, o som é muito bom. A tela, na hora que você abrir esse aparelho aqui, ele ligasse e falasse, mano, que tela. O legal também são as conexões, USB tipo C, mais um USB normal, HDMI, outro USB, fone de ouvido. Pra você que gosta de editar, enfim, trabalhar, ele é muito portátil. Onde você chega ali, você coloca. Eu tenho dois dele, tenho um com sensor e sem sensor, vou deixar o preço dos dois aí. Se você não quiser um sensor de pressão digital, desbloquear só com senha, tranquilo. Mas com certeza esse aqui, cara, eu acho que é... Como eu disse, eu não classifico, né? Mas eu acho que ele pode ser até o melhor item que eu adquiri em 2017. Pela mobilidade, pela usabilidade, beleza. Eu gostei muito, cara. Mi Pad Air 13. Outro item que eu indico, indicadíssimo. Xiaomi Mi Box TV. Cara, o que que é isso aqui? Ele é um box de TV, você conecta ele na sua televisão. E sua televisão vira uma Smart TV, cara. Com YouTube, com tudo quanto é direito. Até jogos, cara. É muito legal. Realmente transforma a forma de você usar sua TV. E o legal também é que ele tem jogos. Você pode baixar jogos direto nele, porque o sistema dele é Android. Se você tiver controle via Bluetooth, você pode jogar, cara. Tem controle, tem tudo. Pra quem estiver interessado no controle, eu uso o controle também pra jogar na TV. quanto no celular, PC, enfim. Vou deixar o link do controle aí também, na minha opinião, melhor. Com certeza, esse é um dos itens que você vai adquirir, que você mais vai usar. Com certeza. Super indico. Assista o review. O quinto item que eu indico é esse aqui, DJI Spark, cara. É muito legal. O que acontece? Eu, ainda mais que eu vou agora pra parte de vlogs. Hoje o mundo é multimídia. A galera que tá criando conteúdo. O Brasil é o segundo maior criador de conteúdo multimídia do planeta. Então, você quer ter um algo a mais, um Q a mais, um diferencialzinho? Drone, galera. Vocês estão ligados. Porém, se você trabalha com isso, filma casamento e tal, não é um drone tão indicado. Mas se você faz vlogs, essas coisas, faz ótimas imagens com boa luminosidade. É muito bom. E isso aqui, maleável. Tem uma boa estabilização e é maleável. Olha o tamanho. Pequeno. Muito pequeno. Tamanho quase de um celular, galera. Olha isso aqui. Com certeza, um dos melhores itens para adquirir. E o preço também, tá muito, muito camarada, cara. Cara, DJI Spark. E pra encerrar, um item que eu gostei muito, que eu gosto muito, que eu uso, Samsung Gear S3 Frontier. Cara, animal esse item aqui. É um relógio muito bacana. Cara, tem muitas funcionalidades. Não é Android, é Tizen, mas funciona com qualquer Android. Até com iPhone funciona. É um watch muito bonito, resistente a água. Pode tomar banho com ele, a parada toda. Tem muitas funcionalidades. Nem se compara assim, um sistema Android Wear, cara. O Tizen, ele é bem mais a frente disso. Muitas funções. Essa versão eu importei, ele tem o eSIM. Ele tem o cartão próprio dele, que você pode jogar o número aqui dentro. Você consegue falar com a pessoa. Apesar que sincronizado no Bluetooth, você também consegue. Mas a versão nacional não tem eSIM. Mas você recebe notificação, consegue falar com as pessoas. Paga, eu pago conta direto do relógio. Isso é muito legal. Vai entrar no avião. Colocou ali, faz a leitura de código de barras. É um item realmente que vale muito a pena, cara. Você vai curtir muito esse item. É um item assim, eu não posso usar tanto ele, porque eu testo outros watts. Mas eu já estou andando com dois watts, já é embaçado. Mas cara, se tem uma coisa que vale a pena, é esse reloginho. Logo eu vou fazer o review para vocês. Então galera, esses são meus seis itens assim, que é compra certa. Qualidade boa, preço bom. Você vai usar muito esses itens. O Spark, se você não filma, tranquilo. Mas cara, são coisas que eu gostei muito de usar e estou usando. E vou usar por muito tempo, cara. Essas aqui são compras acertadíssimas. Se você gostou do vídeo, já sabe. Se inscreve no nosso canal, baixe nosso aplicativo e se inscreve em nossas redes sociais. E a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai, sua mãe. Se beber, não dirija sexo, só de camisinha. Não use drogas e fique com Deus. Valeu! E aí